Fala galera, aqui quem tá falando é o Gabriel Fortnite Bom pessoal, hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo show Sim, eu estou copiando alguns youtubers Mas galera, vai por mim Vocês vão gostar desse vídeo pra vocês ficarem ainda mais informados sobre essa temporada e o que tá pra vir Galera, vamos entrar aqui no laboratório de batalha rapidinho pra mostrar pra vocês O que está no mapa, aonde tá a localização do bot e sobre o pacote que tá pra vir e mais novidades Galera, aguarda um pouquinho que já já eu volto com vocês Bom galera, como muitos de vocês sabem, essa temporada é sobre super heróis da Marvel E galera, na última atualização que teve no jogo Trouxe uma parada pra gente Que é esse cara aqui Galactus Como vocês sabem, o Galactus se aproxima da ilha do Battle Royale pra sugar a energia E a energia é o que? O ponto zero, é claro Como muitos de vocês sabem, quem é novo no Fortnite não sabe disso Mas o ponto zero é a energia que sustenta a ilha É uma energia que fica debaixo do mapa, entendeu? Na temporada nove, se eu não me engano, ou oito, eu não lembro galera Teve a batalha entre o robô gigante e o monstro Aonde apresentou pra gente a energia, que é o ponto zero Aonde o robô pegou a energia do ponto zero na mão e deu um soco na cara do monstro E também galera, eu vim mostrar pra vocês essa parada aqui, muito interessante Que veio junto com essa atualização galera A cadeira do Midas voltou ao seu devido lugar Que é a autoridade Que antigamente era conhecida como a agência Como vocês sabem, antes da autoridade se transformar em Sombra Ela era Spectro, do time Spectro E a Sombra tava tentando comandar tudo, entendeu? E o Brutus era um agente duplo Como a maioria de vocês sabem Como o Banana Agente duplo, Spectro e Sombra O Brutus também era agente duplo E galera A incrível, pelo incrível que pareça O Midas está vivo sim O pacote Eu não tenho como mostrar ele aqui pra vocês Porque eu tô editando pelo Playstation Não tenho como mostrar pra vocês O pacote De 17 de novembro que vai vir na loja Que vai vir o Coringa Uma outra personagem lá da DC Que eu não lembro o nome dela E vai vir o Midas Com uma armadura galera Eu não sei se faz parte Se tem essa referência Mas também Nós também sabemos que o Midas Vai voltar pro jogo nesse Halloween Talvez ele volte Não sei Ele vai voltar nesse Halloween Como um bote aqui Da autoridade Junto com capangas De De fantasmas Em fantasmas Em forma de fantasma E ele pode vir com forma de zumbi Sei lá como é que ele pode vir Entendeu Galera É interessante aqui Ó Como vocês podem ver Tem uma cadeira do lado da outra Como se tivesse dois botes Entendeu Junto aqui com ele Dois capangas Entendeu E o Midas no centro E ele tá de frente pra esse quadro aqui Ó De frente pro Brutus É onde o Brutus tá Aqui As duas placas aqui Da sombra Como a gente pode ver Até mesmo aqui Tem rivalidade Entendeu Como a maioria de vocês sabem Também o Brutus Ele é o traidor da história Que traiu o Midas Traiu o Midas E matou Basicamente Vamos botar assim Matou Porque a agência Foi destruída Depois daquele evento lá E é isso galera É A rivalidade ainda continua Eu acho que a Epic Games Vai trazer Essa temática De agentes Até o final Desse capítulo Eu acho Tá galera É uma opinião minha Tá E agora galera 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 Vou mostrar pra vocês A localização Dos botes Sombra e Espectro Eles estavam Um estava aqui E o outro Estava aqui Em Via do Varejo Aí depois os dois foram Pra Lago da Preguiça E agora Você vai ver onde eles estão Que eu vou mostrar A exata localização Pra vocês Beleza Chegamos aqui Eles estão aqui perto De Pântano Gloop Aqui na Hidrelétrica Beleza Ó Eles estão ali na frente E galera Tem uma teoria Rodando sobre esses bots Que eles dois Podem ser Dois grandes chefões No mapa Com arma mítica E tal Como vocês já sabem Eles são muito nocivos Eles não vão me atacar A não ser que eu faça Alguma coisa com eles E eles estão aqui Ó galera Ó Eles vão dançar Eu acho Vamos ver o que eles vão fazer Eu acho que eles vão dançar Beleza Ele fez aquele emote ali E galera Tá Beleza Galera Dica de amigo Aqui pra vocês O Halloween Tá chegando no Fortnite Como todo mundo já sabe Esse mês é o mês do Halloween No Fortnite Galera Economiza V-Bucks Não compra A não ser que vocês queiram muito Entendeu Não compra Coisas que a Epic Games Vai lançar na loja Que vai ser o que Provavelmente Essa skin aqui Que eu tô usando Ela vai voltar pra loja Com certeza Esse mês ainda E galera Estão dizendo por aí Que a Gold Trooper Vai voltar nessa temporada E é o que eu falei Eu tô querendo comprar A Cicuta A Cicuta É a bruxa Que se transforma Eu só tô com o V-Bucks Pra comprar uma das duas Eu falei Se a Gold Trooper Vim primeiro Que a Cicuta Na loja Eu vou comprar A Gold Trooper Se a Cicuta Vim primeiro Eu vou comprar A Cicuta Entendeu E galera Economiza Porque a Epic Games Tá dando uma jogada Muito esperta De jogar skin rara Essas coisas Entendeu Ó Aqueles cara lá Maluco Beleza Que eu chamo Não lembro o nome deles Eles vão voltar Sim pra loja Eles estavam ficando raros Eles vão voltar pra loja Vão receber um segundo estilo Eles vão voltar pra loja Então galera Segura esses V-Bucks aí Se vocês quiserem Mesmo comprar alguma coisa De Halloween Beleza Porque quando alguma coisa Rara volta pra loja Vai por mim Vai voltar de novo Que nem a Perita Em reconhecimento lá Aquela feia lá Que eu não guardo ela Ela voltou pra loja Três vezes já Ou até mais E ela era rara A Epic Games Deu um estilo de chapéuzinho Pra ela E a pessoa tá comprando Achando que é raro É o que eu falo Se uma coisa voltou pra loja Para de ser rara E é isso aí galera Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Não se esqueçam de se inscrever Deixe o like Compartilha com os amigos Pra eles ficarem Sabendo dessas notícias